Fala minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero que estejam sempre bem! Sabemos que ao longo dos anos, cientistas do mundo todo estão fazendo descobertas muito importantes e sensacionais. No entanto, algumas delas contradiz tudo o que aprendemos na escola e o que diz nos livros, mudando a nossa forma de ver o mundo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês apenas as 10 mais interessantes descobertas da história. E te garanto que se surpreenderá e até duvidará de algumas. Mas não se esqueça, a escola continua sendo o seu alicerce. Como de costume, não podemos começar o vídeo sem convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativando as notificações. Temos conteúdos novos toda segunda, quarta e sexta. E você que der like neste vídeo, coloca aqui nos comentários, pois quero te conhecer. A Antártida era quente. Isso mesmo que ouviu, a Antártida era quente. E acreditem ou não, é verdade. Hoje, um território com 98% coberto de uma espessa camada de gelo. É difícil de acreditar, mas há muito, muito tempo atrás, este continente era considerado tropical. É sério, não estamos brincando não. Onde agora é congelante, crescia árvores, viviam muitos animais e frutas tropicais. Depois de analisar este terreno, cientistas encontraram no gelo da Antártida, plantas pedrificadas, que certamente não poderiam crescer naquelas condições. É difícil de imaginar este lugar com plantas e animais. Apesar desta fascinante descoberta, lá continua sendo milhões de quilômetros de um terreno baldio polar. Pois então, talvez isso pode mudar no futuro. Quem sabe? Fique ligado! As pirâmides da Bósnia Estamos todos acostumados que estes milagres da engenharia, ou construções alienígenas, ou obra de gigantes, foram exclusivas do Egito. Afinal, lá estão as mais famosas e grandiosas. No entanto, arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante. Um pesquisador do projeto fez esta declaração sensacional. Ele disse que na Bósnia, existem pirâmides maiores e mais velhas do que as do Egito. Construções de milênios, que foram descobertas só agora. Afinal, foram totalmente encobertas pela densa vegetação. E parece montanhas comuns. É claro que a ciência leva esta notícia com cautela, né? Afinal, eles sempre precisam provar suas descobertas. Mas segundo eles, isso virá de forma natural, sem intervenção humana. O estranho é que este arqueólogo diz que além das pirâmides, vamos descobrir coisas nelas que nos deixarão boquiabertos. Doenças modernas em povos antigos Considerava-se que o câncer era uma doença moderna, mas recentemente cientistas chegaram à conclusão de que os povos antigos também sofreram dele. Em dois anos de pesquisas, em uma universidade da Espanha, eles encontraram uma múmia egípcia com vestígios de câncer nas células do pulmão. Especialistas dizem que esta múmia já tem mais de 3 mil anos. Eles desconfiam que é uma das primeiras vítimas de câncer do planeta. O mais interessante foi que depois de algum tempo, tornou-se claro o fato mais surpreendente em questão. Esta doença oncológica é bem mais velha do que imaginávamos. Um tumor maligno também foi encontrado em um australopítico, que segundo eles viveu aqui há milhões de anos atrás. Existe vida em Marte? Uma questão épica entre a humanidade e opiniões adversas disputam esse tópico até agora. Mas para o deleite dos amantes do espaço, os cientistas fizeram uma descoberta sinistra, que pode literalmente mudar tudo o que sabemos sobre este misterioso planeta vermelho. Com a ajuda de satélites artificiais e especialistas da Mars Hovers, foi encontrado neste corpo seco água de verdade. Os pesquisadores marcianos descobriram lagos subterrâneos e aparecem exclusivamente na estação quente e no final do frio. Os dados indicam que um dia este planeta vermelho foi bem mais quente do que é hoje, e uma parte da sua superfície era água líquida. Graças a tais achados únicos, cientistas assumem que, da maneira certa, Marte ainda pode se tornar habitável para os terráqueos. Será? Cidade Maia Perdida É difícil acreditar nisso, mas incríveis descobertas podem ser feitas até mesmo por uma criança. Uma civilização Maia perdida foi descoberta por um garoto canadense de 15 anos. Este menino se perguntava se eles construíram suas cidades, por que não estavam mais lá. Então começou a procurar em matas fechadas e em costas de montanhas. Até que o superjovem teve uma ideia fascinante. Ele sugeriu que os maias construíam suas cidades de acordo com as estrelas. Então o menino fez um mapa estelar e, de acordo com as constelações, previu onde poderia existir uma cidade Maia perdida. Então a encontrou. E os cientistas confirmaram os assentamentos perdidos e foram encontrados por coordenadas em uma selva no leste do México, perto da fronteira com a Guatemala. Esta descoberta não foi somente mais uma das 118 cidades maias encontradas, mas também uma das cinco maiores cidades maias já encontradas na história. Uma descoberta dessa já imaginamos que teria sido feita por um grande cientista ou algo assim, mas não, feita por uma criança. Os dinossauros não são tão velhos assim. Em todos os livros na escola podemos ver que os dinossauros viviam aqui há muito, mas muito tempo. E lógico que todos acreditavam. Mas um famoso paleontólogo encontrou indícios que fez tudo mudar. Até os cientistas que estavam convencidos que estes antigos lagartos morreram há mais de 65 milhões de anos. Escavações arqueológicas regulares acidentalmente descobriram uma parte frontal do crânio do Triceratops, do gênero herbívoro. E sabem o que é mais interessante? Pesquisas mostram que a idade do seu chifre era de somente 34 mil anos. Esse número está bem longe dos 65 milhões de anos, não é não? Sendo assim, as pessoas e os dinossauros viviam juntos na Terra. E se isso for realmente verdade, não seria um conto de fada, as pessoas vivendo com medo constante e fugindo destes monstros. O grande mistério de Atlântida. Coisa que já virou lenda há mais de 2 mil anos atrás, mas que não dá descanso para os cientistas, pesquisadores e aqueles que são fascinados em enigmas de antigas civilizações. As maiores mentes da humanidade ainda estão estudando a civilização perdida, mencionada várias vezes por documentos históricos de Platão. Mas na verdade, é que até hoje ninguém de confiança pode afirmar com certeza onde está esse arquipélago afundado. Mas recentemente, foi feita uma das maiores e mais interessantes descobertas, e que fez reconsiderar a visão de todos aqueles que duvidavam. Cientistas mergulharam nas profundezas do mirante siliciano e fizeram uma incrível descoberta. Trinta e nove lingotes de metal oricalco, que estavam dentro de um navio afundado há mais de 2.600 anos. Logo ficou claro que este metal era o mesmo citado por Platão várias vezes quando falava sobre Atlântida. Nenhum arqueólogo nunca encontrou algo semelhante. Daí então, pesquisadores imediatamente começaram a afirmar que este sensacional achado é certo que provém da Atlântida perdida. A evolução dos micróbios A fabricação de antibióticos compete lado a lado com o mundo das bactérias, junto com novas drogas. Mas hoje em dia, nesta corrida, os medicamentos estão ficando para trás. Muitas pessoas pensam que os cientistas são capazes de liberar imediatamente novos remédios depois de descoberta de uma nova doença. Mas no próprio microscópio, as pragas evoluem constantemente, multiplicam-se e se adaptam. Imaginem um micróbio comum que vive apenas 20 ou 30 minutos. Nesse tempo, ele consegue deixar para trás uma enorme descendência. Então, como a medicina poderá lutar contra milhões de bactérias que estão sempre em evolução e mutação? Afinal, estes micróbios aumentam a capacidade de seus descendentes e eles sempre se tornarão maiores e mais fortes, até chegar o momento que se tornarão invictos. Portanto, isso não é legal, eu sei. Mas corremos o risco de doenças futuras não terem cura, assim como uma simples gripe. O transplante de cabeça Esse já falamos aqui no canal. E quem quiser saber tudo sobre o tópico, deixo aqui o link na descrição. Alguns séculos atrás, a transferência de um organismo vivo para outro era considerado impossível. Hoje, os cirurgiões podem com facilidade fazer um transplante de fígado, rim, coração ou até mesmo mãos e pés. No entanto, colocar a cabeça em outro corpo nunca ninguém foi bem sucedido. Mas este camarada neurocirurgião, Sérgio Canaveiro, garante que consegue. É claro que isso é assustador. O grande problema de um transplante de cabeça está na medula espinhal, que é ligada nos tecidos e no cérebro. Ela é a responsável por enviar todos os sinais e comandos para todas as partes do corpo. Como já disse no vídeo sobre o transplante de cabeça, se isso realmente funcionar, os cientistas então estarão prontos para criar qualquer ser humano que quiserem. Fique ligado! As esferas de Costa Rica Este é outro enigma pelo qual os principais pesquisadores quebram a cabeça. As esferas encontradas na Costa Rica. No total, foram encontrados 300 peças. O que é mais incrível nelas são suas formas e seus materiais, que são completamente diferentes. Calcário, arenito e rocha de magma. Imaginem o peso dessas esferas. Atingem até 16 toneladas. Os cientistas são acostumados a se deparar com coisas emblemáticas e diferentes. Figuras de pedras, por exemplo, triângulos, retângulos e zigue-zagues. Mas estas esferas foram as primeiras. Tomare que elas não sejam ovos de dragões, né? E venha a nascer um dia. Brincadeiras à parte, essas descobertas mudarão a maneira de se ver o mundo, com certeza. Espero que tenham gostado do vídeo, minha galera do bem. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho